Segurança pública, não é, Werner, que a gente está enfrentando um embate muito difícil, mas a segurança pública, vamos dizer assim, a grande maioria está unida e a gente vai vencer essa. Eu estive recentemente, eu acho que uns 20 dias, não foi Jatapê, lá no evento da CTB, uns 20 dias atrás, ou 30 mais ou menos. E um registro que eu achei muito importante pelo presidente da CTB é que, pelo menos na abertura da mesa, eu, Pedro Amarengol, estavam praticamente todas as centrais lá. E uma fala que foi dita lá é de que, nesse momento de dificuldade que o trabalhador brasileiro vive, a gente tem que deixar um pouco as diferenças, às vezes ideológicas, enfim, as usgas entre um e outro, e se unir em torno do trabalhador, tentar construir uma pauta convergente, uma pauta única, porque eu vejo que tem muitos projetos que vêm aqui, tanto no Senado como na Câmara, que é só para prejudicar o trabalhador. A gente teve um decréscimo de parlamentares que representam o trabalhador. Eu acho que o movimento sindical, ele vive um momento de reflexão. Eu acho que a gente tem que pensar o que é que vem pela frente. E eu vejo que um projeto desse, ele vem num bom momento, porque os que me antecederam, eu vi colega dizer assim, ó, eu estou aqui há 27 anos, 30 anos, quer dizer, eu acho que talvez eu seja o calouro aqui nessa sala, né? Calouro aqui, né? E eu não quero esperar esse tempo todo. Eu lembro da audiência pública que estava lá o JP desesperado, lá na Câmara, o JP dizendo Cavalcante, eu não entendo esse negócio, sou tudo ou nada e acaba sendo nada, né? Eu acho que é o momento de a gente tentar avançar nesse projeto, né? Fateando um tema tão caro para os trabalhadores, né? Que é a negociação coletiva, também o seu devido prejuízo, né? Eu quero, de alguma forma, dar minha contribuição à nossa federação, mas de modo que também não afunde a barca, o projeto, ele fique tão carregado que a gente vai ficar de novo no zero a zero e não avança, né? Eu acho que é um esforço que todas as centrais, todas as confederações, fóruns que estão aqui presentes, né? Tem que fazer esse esforço para a gente, pelo menos, fatiar e avançar naquilo que é possível. Eu acho que tem pessoas aqui que já vê outros momentos como esse, se criou uma esperança muito grande e a gente não avançou. Eu tenho alguns pontos do projeto, né? Que eu também não quero me aprofundar, porque as pessoas que me antecederam já citaram, né? Várias coisas já foram contempladas. Mas, por exemplo, no artigo 12, ele fala de que, no parágrafo 3º, os representantes servidores empregados públicos e dos entes estatais envolvidos na negociação devem possuir o conhecimento necessário sobre a matéria do objeto de negociação, assim como a autonomia para negociar. Eu acho que tem que prever algo do tipo, se só vai dirigente sindical para a mesa de negociação, a gente também tem a liberação de um não dirigente. Porque, muitas vezes, quem faz parte da diretoria não tem aquele domínio daquela matéria. E eu buscar um outro servidor e possa ser liberado isso do ponto. O Sérgio Mendonça e o Vladimir, eles sabem do esforço da nossa federação no sentido de todo o debate, toda a negociação que nós estamos fazendo, tentar fazer de um alto nível e de maneira extremamente respeitosa. Não é no achismo, a gente procura dados, informações. E eu penso que o projeto pode trazer algumas melhorias, né? Por exemplo, o artigo 19, ele não fala aqui a situação em que, se não houver acordo, como é que vai se proceder, né? Ele diz aqui, por exemplo, que, se não houver acordo, só vai haver instalar a solução de conflitos, mediação, conciliação, arbitragem, caso haja interesses comuns dos representantes, do poder público e dos servidores. E se uma das partes não tiver interesse em evoluir, como é que a gente vai ficar isso, né? Não queria aqui trazer nenhuma polêmica, né? Mas, talvez, a mediação sendo, até pela Justiça do Trabalho, é uma justiça que já tem uma expertise na matéria, né? Notadamente da iniciativa privada, ela possa fazer, talvez, essa mediação. Não sei se é o caso, né? Mas, é uma sugestão que eu deixo aqui. Eu também queria fazer o registro, de mais uma vez, como fez o João Domingos, da questão da licença classista. Eu acho que é uma necessidade que urge para que o trabalhador, ele possa sentar com tranquilidade e trabalhar à base, levar informação, porque hoje a gente tem, se esforçar, tendo uma jornada tripla, para poder se fazer presente com uma audiência pública como essa. E, por fim, eu quero dizer o seguinte, que na questão do direito de greve, né, que eu acho que a gente vai ter que acompanhar muito bem a matéria da segurança pública, porque se servidor público no nosso país é extremamente discriminado, imagina polícia. Vocês não imaginam o que é ser policial no nosso país, né? Então, a gente vai ter que acompanhar bem como é que vai ser direcionado para os operadores de segurança pública, porque é o que me preocupa, porque todas as matérias que vêm dessa natureza acabam trazendo um enorme prejuízo para a gente. E deixar só minha fala final aqui, de dizer aos dirigentes, é momento de a gente se unir, né, tentar traçar uma pauta comum e tentar evoluir aqui, fatiando, melhorando, dar celeridade, de modo que não haja esse prejuízo. Isso também foi dito ao senador Douglas Sintra, não foi o ex-presidente de algum domingo, né? Eu acho que tem que dar celeridade, tem um prazo de 15 dias, mas que não haja prejuízo. Eu acho que você precisa retardar um pouco, que retarde, mas que a gente faça as melhorias, agora com aquele devido cuidado também, para a gente não carregar demais e acabar, mais uma vez, passar esse cavalo selado. Muito bem, foi o Pedro da Silva Cavalcante, presidente da Federação Nacional dos Policiais e Rodavelos Federais. Eu esclareço que, no projeto do FONACAT, do direito de greve, nós tivemos, inclusive, uma preocupação, que a Constituição diz que é proibido o direito de greve para as Forças Armadas e Forças Auxiliares. Eu, inclusive, tive o cuidado, o FONACAT teve o cuidado, deixou só Forças Armadas, não botou sequer o complemento que já está lá na Constituição. Então, nós temos que ter esse cuidado para ver como é que a gente vai assegurar. Eu, claro, que defendo o pleno direito de greve, para todos os trabalhadores da área pública, Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, é explícito na Constituição. Então, se nós quisermos mexer, temos que mexer lá. E lá fala a Força Auxiliares. No nosso projeto, nós botamos só as Forças Armadas. Deixamos bem claro que a Força Auxiliares, no nosso entendimento, essa foi a orientação das entidades, a CSPB participou também, que chegaram a esse entendimento. Vamos lá, então, ao Antônio Silvano Alencar de Almeida, vice-presidente de Política Salarial da Associação Nacional de Tuas Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Bom dia a todos. Ele fala aqui em nome do presidente Romero, inclusive. Queria cumprimentar o senador Paim, admirado pelos caúchos, paulistas, carioca e também pelos piauíenses, senador, pela sua luta, pela sua história e a sua unanimidade nacional. A gente também o admira e tem muito respeito. Eu agradeço muito o momento que eu tive lá no Piauí para discutir a terceirização, o carinho com que o povo do Piauí todo nos tratou lá nos eventos que participamos. Quero cumprimentar o secretário Sérgio, a nossa assessora aqui, Rita Pinheiro, os companheiros, meu conterrâneo, o Pedro Armengol, que eu já nem conheço mais, porque ele não anda lá, faz tempo que ele não anda lá. Ele anda viajando comigo também. E a todos aqui presentes. O que se falou aqui é o que a gente, que todos desejamos, e eu não vou me repetir, mas queria pedir a paciência do senhor para resgatar um pouquinho, que provavelmente eu seja um dos que mais tem história para contar aqui, pelo meu tempo de serviço público. Eu quero dizer que na década de 70, início da década de 80, senador, a gente lutava para ganhar um salário mínimo, você vê como a situação era difícil, lutava pela estabilidade, greve nem pensar naquela época, né, pela estabilidade, lutava pela integralidade e paridade, lutava pela pensão para os homens e pela integralidade da pensão para as mulheres, porque a turma nova não sabe que até 88 o homem não tinha direito à pensão. Então, todas essas conquistas vieram, essa luta veio na década de 90, a gente, a partir da Constituição de 88, a gente teve ganhos realmente, que fortaleceu o serviço público, que fortaleceu o Estado brasileiro. E eu não sei quais as razões, talvez alguém possa explicar, a partir da segunda metade de 90, o servidor público foi descoberto como um problema. E ele se concentrou naquela época, esse problema, na Previdência Social, a reforma da Previdência. E aí a Anfip, nos seus 65 anos de luta, que nós temos agora, foi, sem dúvida nenhuma, uma instituição lutadora, fortíssima na defesa da Previdência Social e conseguimos resistir a todas aquelas reformas da nossa até 2003. Com a Emenda Complementar 41, nós perdemos a integralidade, perdemos a paridade, agora estamos perdendo até a pensão também, naquela época perdemos uma parte, perdemos 30% da pensão. E agora estamos perdendo quase toda, se casar com uma mulher mais velha e ela morrer, porque a gente pensa que o mais velho morre primeiro, mas nem sempre, aí o marido está ferrado. Ou se o homem casar, se a mulher casar com um homem velho e ele se for para o outro lado, ela também tem um tempo para receber uma... tem tanta perda na vida do servidor público e do cidadão brasileiro que a gente não entende por quê, e eu realmente não entendo por quê. Então, dentro desse processo de luta, a gente tem muita coisa para reclamar. E temos que reclamar do governo, é claro, não dá para reclamar de outro. E dentro dessas reclamações, senador, desse processo de perda, ainda tem essa questão do servidor público se aposentado e cair no infortúnio, perder o emprego, não pade, perde também a aposentadoria. Como é que se explica, se a gente tem hoje uma aposentadoria forjada na contribuição e não mais no tempo de serviço, por que perder a aposentadoria e a contribuição dele vai para onde? Se ele fica sem nada, por que não põe-se infeliz na cadeia, procura outra maneira de apenar, mas tirar o dinheiro que ele depositou no fundo de previdência e imagine os senhores quando ele estiver lá no FUNPRESP. Se ele for desaposentado, ele vai perder as duas, porque do FUNPRESP o dinheiro é dele. Então, são tantos aspectos e tantas reclamações e que a gente se preocupa com o futuro do serviço público em razão dessa desorganização que vem sendo imposta paulatinamente. Um companheiro aqui ligou, falou da lei 10.331. Teve um governo que, para não descumprir essa lei, deu 0,3% de reajuste para nós. Você se lembra disso? Eu acho que é melhor realmente descumpri-la para não ser tão hipócrita. É difícil entender isso. Então, a Anfip está irmanada com o movimento, com uma negociação coletiva, que a gente tenha certeza que vai ter um reajuste. Nós não estamos felizes com essa antecipação de reajuste do servidor público. Nós tivemos 15% em 2012, iniciando em 2013, 2014, 2015, e são grandes as perdas em razão dessa negociação. E o que é pior é que a gente se sente impedido de lutar pela recuperação das despesas. Agora, mais um projeto de reajuste em quatro anos, 21% em quatro anos. Isso significa dizer que nós vamos passar quatro anos sem poder reivindicar qualquer tipo de direito em matéria de remuneração. E nós, a Receita Federal, que tem uma história longa de sermos servidores de Estado, de sermos essenciais para o Estado, e que sempre fomos bem remunerados, ninguém nega isso, mas, ultimamente, nós estamos perdendo para uma situação que o companheiro aqui da polícia não percebeu. Hoje, no Brasil, quem prende, quem investiga e quem pune está sendo muito melhor avaliado do que quem arrecada. Nós, que botamos o dinheiro na conta do governo, estamos nos sentindo realmente o patinho feio. Na escala de remuneração entre o fisco, nós somos o 27º salário, comparando estados e prefeituras de municípios grandes. Então, a situação é desanimadora e a gente precisa encontrar no governo uma parceria. Nós não queremos que a Anfip, ao longo da sua história, o senador Paim conhece bem a história da Anfip, jamais bateu na porta do governo para pedir privilégio. A Anfip sempre trabalhou na construção do Estado brasileiro para fortalecer a vida do cidadão e para fortalecer também o nosso trabalho, o nosso emprego. E, ultimamente, uma entidade de 65 anos como a Anfip, que representa mais de 10 mil associados, não tem tido a oportunidade de contribuir mais. Gostaríamos de colaborar com o Estado, gostaríamos de colaborar com o governo, e, é claro, defendendo os interesses dos nossos associados, sem nos desvincular do interesse público. Então, os nossos pleitos é pela data base, pela negociação coletiva, pelo direito de greve, que, senador, pior do que não ter uma lei regulamentar, pior do que ter uma lei ruim e não ter. Nós não queremos uma lei para proibir, mas não tem uma lei muito ruim. A gente fica dependendo do humor, do juiz de plantão, do delegado que vai meter o cacetete na gente. Eu não sei quem vai ser a pessoa da hora que vai nos reprimir numa greve. Mas, pior do que não ter uma regra, pior do que ter uma regra ruim e não ter. Então, eu acho que o direito de greve. Da mesma forma, essa questão da participação do trabalhador nas associações e sindicatos. A gente vive o tempo todo fazendo ofício pedindo liberação de ponto, liberação de ponto, liberação de ponto. No momento conturbado de tantas idas e vindas, a gente tem que mandar toda semana um ofício pedindo o chefe para liberar para um servidor participar de uma negociação, de uma audiência pública como essa. Isso desorganiza e isso enfraquece o movimento. Então, precisamos, secretário, também da parceria do governo. O governo tem que nos ajudar a fortalecer o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro não pode funcionar tratando o servidor público da forma como tem tratado nos últimos dias, de uma insegurança, de uma incerteza tão grande em todos os aspectos. Eu sei que, anteontem, eu atendi uma procuradora, eu trabalho na malha fiscal, de vez em quando a gente atende uma personalidade lá. E, na conversa, ela me perguntando lá, eu digo, olha, nós não trabalhamos em cima de pessoas, nós trabalhamos em cima de organizações. Me entristece muito ver as pessoas dizendo fora esse, fora aquele. E me entristece mais ainda é ver a decisão que se toma em relação às organizações. Por exemplo, o processo do CARF, senador. A solução encontrada é acabar o CARF e criar um organismo fechado, irrestrito, intransponível. Senador, o combate à corrupção caminha em sentido contrário, é da abertura, da transparência. Eu espero que, vossa excelência, veja o CARF da forma como a gente vê também. E ainda pego dois ou três colegas que, por razões não interessam, caíram lá na investigação como se todo mundo fosse igual a eles, que todo mundo fosse corrupto. Infelizmente, a mácula pega em todos. As virtudes nunca são espalhadas para todos. Então, eu quero parabenizar o senador por esta oportunidade, agradecer por esta oportunidade e parabenizar os servidores públicos pelo seu dia. Apesar de todas as dificuldades, nós ainda somos importantes para este país e o servidor público é, sem dúvida nenhuma, essencial na construção do futuro do Brasil e da estabilidade que tanto é necessária que não estamos encontrando no dia de hoje. Muito obrigado. Muito bem. Senhor Antônio Silvano Alencar de Almeida, vice-presidente da ANFIP. Agora vamos para o diretor adjunto da Federação Nacional dos Policiais Federais, Flávio Werneck Meneghelli. Alô, alô. Não, está tranquilo. Obrigado. Senador Paim, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Sérgio, Rita, Pedro, Cavalcante, todos os demais presentes. Primeiro, gostaria de parabenizar todos os servidores públicos do Brasil, federais, estaduais e municipais, em nome da CSB, da Central dos Sindicatos Brasileiros. Parabenizar os policiais federais em nome da Federação Nacional dos Policiais Federais e parabenizar os escrivães de Polícia Federal em nome da Associação dos Escrivães de Polícia Federal. Todas as entidades das quais eu faço parte e tento contribuir um pouquinho. Bom, nesse dia do servidor público, nós estamos aqui debatendo uma proposta de negociação coletiva. Me deixa muito feliz, senador Paim, nós estarmos aqui debatendo essa proposta. E não vou entrar em muitos pormenores, porque eu acho que o Lineu já pontuou bem aquilo que poderia ser melhorado no projeto. Mas eu gostaria de citar, nesse dia do servidor público, alguns pontos específicos. O artigo 5º, no inciso 1, fala de democratização, nos princípios, objetivos gerais e limites. O artigo 6º fala que, dentre os objetivos gerais, nós temos no inciso 1, prevenir a instauração de conflitos. No inciso 7, contribuir para reduzir a incidência de greves de servidores e empregados públicos. E nós temos no artigo 11, que são objeto, plano de carreira, criação, transformação e extinção de cargos, funções e empregos públicos, remuneração, revisão geral anual, condições de trabalho, política de recursos humanos, dentre outros. Por que eu citei esses pontos específicos? Porque nós todos, todos os servidores públicos da área federal, e está aqui o Sérgio presente à mesa, nós assinamos acordos 2012, 2013, 2014, que genericamente nos empurraram um índice de 15,8%. Os policiais federais assinaram esse acordo em dezembro de 2014, porque nós temos uma perda e uma falta de recomposição inflacionária de nove anos. E, dentre todos os acordos, o índice de 15,8% era um dos pontos. Nós temos toda uma pauta de outros pontos que não foram cumpridas. Então, os acordos têm pautas não cumpridas. E hoje, por incrível que pareça, a Federação Nacional dos Policiais Federais teve que se deslocar adorados no Mato Grosso do Sul, porque existe um amplo assédio moral institucionalizado dentro do Departamento de Polícia Federal. O presidente do Sindicato do Mato Grosso do Sul foi compelido a apresentar resposta em termos de declarações detalhes, sem a devida citação e intimação. Ele foi convidado para uma conversa e chegou lá. O gestor do Departamento de Polícia Federal lhe apresenta várias perguntas, no caso, 37 perguntas, para que ele responda, em termos de declaração, um assédio moral ostensivo aos representantes sindicais da Polícia Federal. E eu estou citando o caso do Mato Grosso do Sul, que é o mais recente, e os policiais federais, a Federação está lá hoje. Por isso, eu estou aqui representando também a Federação Nacional dos Policiais Federais. Nós temos o caso do presidente de São Paulo, do presidente de Santa Catarina, do presidente de Rondônia, todos sofrendo assédio moral. O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais fez uma denúncia à Corregedoria e foi chamado agora para que ele responda como ele conseguiu os dados da denúncia, e não para se apurar a denúncia dentro do Departamento de Polícia Federal. Então, eu rogo aqui que, para além do projeto, que nós tenhamos também o cumprimento dos itens dos acordos já assinados. Nós temos a data base na Lei 10.331? É descumprida. Nós temos os acordos assinados? Sim, descumpridos. Cadê o acompanhamento biopsicossocial dos policiais, que está na portaria interministerial do Ministério da Justiça com a Secretaria de Direitos Humanos? Por fim, Silvano citou uma situação aqui de que ele vê com muita dificuldade e não sabe e não busca o motivo ou não está entendendo o motivo pelo qual os servidores públicos estão sendo colocados de lado. Bom, eu tive um acesso ao orçamento e fiz um estudo do orçamento do ano passado. Mais de 43% do orçamento da União foi destinado a bancos e instituições financeiras, privadas. É a maior fatia do orçamento da União. Parafraseando um ex-presidente da República, nunca antes, neste país, se pagou tanto juro para banco. E aí, falta coragem. Aí eu vou citar o nosso país vizinho aqui, o Equador, que fez uma auditoria e que a dívida, que era de 47%, 48% do orçamento, caiu para 25% do orçamento. E aí sobrou dinheiro para investimento em educação, em saúde e em segurança. E aí, quando eu falo segurança, Cavalcante, nós temos de investimento em segurança pública no orçamento da União? Se o senhor tem ideia, Cavalcante, você que é o representante da FENAP-RF, de quanto foi investido na segurança pública brasileira no ano passado? 0,33% do orçamento da União. E querem que a segurança pública funcione? Com 0,33% do orçamento da União? Não tem como. Me desculpem, mas nós estamos deixando as riquezas do nosso país saírem para instituições financeiras privadas. quando nós vamos tomar coragem de ver que o modelo que vem sendo adotado é um modelo equivocado. Não há negociação coletiva ou projeto de negociação coletiva que se resolva com um orçamento destinado dessa forma. E aí o vilão da história é o colega do Poder Judiciário e pega um índice de 78% daqueles servidores do Judiciário, que são 0,92% dos servidores do Judiciário e jogam para a imprensa. Esse 70 e poucos por cento é de 0,90 e poucos por cento dos servidores do Judiciário, de nível fundamental, que ganham mil e poucos reais por mês. Então, por que não se coloca o valor nominal? O ganho real de cada trabalhador do serviço público. Porque esse 78% equivale a R$ 800, R$ 900 no contra-cheque desses servidores. E aí o problema é a Previdência, que é em torno de 22% do orçamento da União passada. Não chega nem, ou chega a metade, ou um pouco menos da metade, um pouco mais da metade do que é destinada a juros de banco. Bom, o que eu tinha para colocar era isso. Lembrando que nós temos também como principal réu do Poder Judiciário da União a própria União. E a morosidade do Judiciário se dá pelo excesso de processos e também porque pode ser vantajoso para alguém, porque o CNJ não bate nessa morosidade também do Judiciário, no que diz respeito aos réus União, quando a União é o principal réu do Poder Judiciário. Vamos trabalhar, vamos buscar saídas para que nosso país realmente trabalhe, dê condições do servidor público federal, trabalhar em prol da população brasileira e que nós tenhamos um país justo. O projeto, por fim, é um projeto que surpreendeu pela qualidade técnica. As colocações do presidente João Domingos, do colega Lineu e de outros colegas somam ao projeto que está muito bem feito e vamos lutar para que esse projeto melhorado possa vir a trazer essas vantagens. Lembrando que os nossos projetos de negociação, as nossas negociações no Ministério do Planejamento, estão se arrastando. E esse projeto, se a gente colocar alguns limites e algumas datas, seria muito bem-vindo para que tivesse ônus e bônus para ambos os lados da negociação coletiva. Obrigado, senador. Muito bem, Flávio Werneck Merelli, diretor da Federação Nacional dos Policiais Federais. Olha, chegou aqui uma informação que foi encaminhada para o João Domingos, que o relatório do senador Douglas Sintra foi encaminhado já para a Comissão Especial e vai ser lido hoje à tarde. É isso? O PLS 397-2015. Eu faço parte da comissão, eu vou estar lá. Eu recomendo que vocês, dentro do possível, estejam lá. Se for importante, eu peço vista. Se não for importante, eu encaminho pela votação. João Domingos. Obrigado, senador. Realmente é preocupante e está um pouco contraditório esse encaminhamento, porque o compromisso do senador, nós sabemos que está pressionado, o compromisso é esperar o resultado dessa audiência. E hoje mesmo o senhor noticiou que o próprio relator-geral, Blairo Marge, também queria ter conhecimento dessa audiência. Além disso, eu acabo de receber aqui uma proposta do senador para reunir novamente conosco. E aí, ao mesmo tempo, diz que está pautado para hoje. Então, o nosso apelo aqui ao senhor, à nossa instituição pauta aí, é que, se possível, o senhor peça vista para dar prazo de incorporar ao relatório o resultado dessa audiência pública. Obrigado. Deixa eu falar, pessoal. Está pautado, não é o problema. A questão de tudo isso vai ser votado. Pode muito bem o senador Douglas Sintra, embora esteja pautado, ele pedir para que não vote, a pedido do relator, para dialogar com vocês primeiro. Eu acho que ele vai fazer isso. Se houver alguma energia, digamos, que vá no sentido contrário, eu peço vista, sem problema nenhum. Mas acredito que ele é colocado na pauta, ele pede para que não seja votado hoje, porque quer conversar mais com as entidades. Pedro Armengol, secretário adjunto em relação ao trabalho da Central Única dos Trabalhadores, esteve no Acre, esteve em Rondônia comigo recentemente, fez uma bela fala lá. Obrigado. O contrário das movimentos é SPL da terceiraização. Senador Paim. Senador Fátima Bezerra, mas como é que eu não falei? Eu notei que você chegou. O culpado é o Pedro, ele me prendeu toda a atenção. Eu fui anunciar que a ida dele é o Acre e não falei dessa senadora, que é um ícone. Ela é daquelas pessoas que têm lado. Antes mesmo da sua fala, uma salva de palmas para ela aí. Fátima Bezerra. Não, senador Paim. Apenas inicialmente, claro, para dar meu bom dia a todos os companheiros e companheiras, saudar a todos e todas na mesa. Essa paridade de gênero hoje está meio desequilibrada, viu, Rita? Olha que, olha aqui, olha aqui. A PC está dizendo que você vale por todas as mulheres. Não, mas enfim, saudar aí a toda mesa, na pessoa de Rita, na pessoa de Sérgio, de Pedar Mengol, de Flávio, enfim, abraçar a todos vocês, abraçar aqui os companheiros e companheiras das entidades aqui presentes. E, de forma breve, saudar o senador Paim, que tem, sem sombra de dúvida, para nosso orgulho, para nós, inclusive, que fazemos a bancada de senadores e senadoras do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado, para nós é motivo de muito orgulho o Paim hoje ser o timoneiro aqui no Senado da República da agenda que diz respeito aos direitos dos trabalhadores. Ele é a nossa referência. É um mandato, vocês sabem, extremamente atuante, um mandato muito militante, um mandato muito vigilante, nessa agenda, que é uma agenda que é civilizatória, porque falar de direito significa exatamente a gente estar falando da civilização moderna, da civilização que nós queremos que prepondere, que não atropele os direitos e que respeite os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, seja do campo, seja da cidade. E Paim tem cumprido esse papel muito bem no âmbito do Senado. Vocês sabem o quanto tem sido importante a cruzada que ele lançou por esse país afora, liderando a luta contra o famigerado Projeto de Lei 4330. Foi muito importante essa disposição do seu mandato, convocando a todos nós, viajando o país inteiro. Então, era só para dizer isso, Paim, porque nesses tempos de hoje, meu caro amigo Sérgio, tempos, infelizmente, em que há uma ofensiva da agenda conservadora, para a nossa tristeza, no âmbito do Congresso Nacional, é preciso que as forças políticas, enfim, tenha clareza do quanto é necessário a unidade, do quanto é necessário, Paim, a União, para que a gente possa barrar essas tentativas de retrocesso aqui no âmbito do Congresso Nacional, que não têm sido poucas. Dia do Servidor Público, portanto, um dia mais do que oportuno para a gente estar aqui na Comissão de Direitos Humanos, tratando de temas que dizem respeito à vida dos servidores públicos. O tema da negociação coletiva, sem dúvida nenhuma, é um tema muito, muitíssimo relevante, mas muitíssimo relevante mesmo, é uma bandeira histórica, né, Pedro, dos trabalhadores, das centrais. Então, é só para dizer isso aqui, trazer aqui a minha palavra e dizer mais uma vez e reafirmar para vocês que o nosso mandato, como sempre, esteve, está e sempre estará ao lado da luta dos trabalhadores e trabalhadoras. E vou ouvir agora a nossa Central Única dos Trabalhadores. É isso, Paim. Senhor Boa Fátima, pensei, estivemos lá no seu Estado e eu quero dar esse depoimento ao País, o quanto aquele povo lhe admira. Percebi lá o carinho, a atenção, foi uma bela audiência pública, casa lotada, a sua equipe excelente e depois o peixe que eu comi lá também, que eu posso negar que é muito bom, viu? Maravilha, viu? Dei uma caminhada na praia. Acho que é isso, né? Quando eu assumi o Sindicato de Metalúrgicos de Canoas, nós tínhamos lá uma colônia de fergas na praia. Toda meia quebrada lá, né? Mas, enfim, por obra da Pinhãozada, nós fizemos uma bela colônia de fergas e o título que a gente botou em cima, trabalhador, ele gosta de trabalhar, claro que ele gosta, né? Faz parte da vida da gente o trabalho, mas tem que ter lazer. Então, quando eu viajo muito por aí, não pense que eu escapo de comer uma boa peixada, dar uma caminhadinha na praia, só faz bem. Mas o que mais é cumprimentar a V. Exª. A V. Exª e o senador Cristóvão, eu diria, entre 81 senadores, é que nos liderem no debate aqui dentro da educação. Eu não voto um tema na educação sem primeiro consultar a V. Exª. E nós sabemos que o verdadeiro revolucionário é aquele que tem compromisso com a educação. Paga-me, V. Exª. Por favor, já anunciei, já elogiei. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Saudar aqui a senadora Fátima Bezerra, também uma histórica parceira, tanto na Câmara como hoje no Senado, das demandas e da pauta da classe trabalhadora, há muitos anos que a gente tem se movimentado conjuntamente. Saudar aqui o doutor Sérgio Mendonça, formalmente, como secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, a companheira Rita, a gente trata mais como companheira ainda, hoje assessora do Ministério do Trabalho, demais componentes aqui do governo, o Vladimir, companheiro também lá da Secretaria de Relações de Trabalho, aos companheiros dirigentes sindicais, meu companheiro Silvano, da Conterrânea, que é na nostalgia da militância da década de 80, sem dizer a idade, mas dizer da importância desse debate hoje e preliminarmente.